Fala galera, estamos aqui com o Mariano da equipe Gladiadores. Mariano, você apresenta aí pra nós. Bom galera, Mariano Nunes, sou treinador da equipe Gladiadores Top 5. Mariano, fala aí a quantidade de atletas que vai lutar no campeonato norte-nordeste. Bom, em torno nós colocamos em média 46 atletas. 46 atletas. Como é que está sendo a preparação dos atletas? A preparação foi intensa, né? A gente promoveu alguns treinos extras aos sábados. Reuniu alguns CET, alguns filiais. Fizemos uma preparação bem específica para o norte-nordeste. Mariano, fala o teu ponto de vista, como é que está sendo o Muay Thai no estado do Ceará e no nordeste. O que é que tu está achando? Está evoluindo? Está crescendo? Fala o teu ponto de vista aí. O que é que tu está achando? Bom, meu ponto de vista, o Muay Thai, o estado do Ceará está crescendo. Está começando a se organizar. Infelizmente, tem uma questão do ego, uma questão ainda da organização, da valorização do atleta. Eu espero, eu creio que já tem uns quatro anos, podemos estar melhor, mais bem estruturado. O nível está aparecendo, nós temos muitos atletas, todas as equipes do estado do Ceará. Tem muitos atletas, a gente tem muita cata bom, forte, preparado, até de coração. Coisa que às vezes falta na galera de fora. E aí isso a gente tem de sobra, que é o coração, que é a força de vontade, a determinação. Eu acho que, falando agora em relação ao nordeste, nós começamos atrás, o Sergipe, Natal e alguns outros. O Pernambuco, tem uma galera que trabalha muito bem, o Reni Fraga, o Rodrigo, da Black Team. Então, assim, o Moisés, Natal. Então, hoje nós temos umas equipes muito fortes, né? A Black Tie já foi para a Santos. A galera do Rodrigo, né? Do Rodrigo Bulldog também. Está fazendo um trabalho espetacular. Então, eles abriram as portas também lá. O pessoal começaram a ver com outros olhos o estado do Ceará. Sabe que no estado do Ceará tem uma galera forte. E se trabalhar unidos, trabalhar com união, sem erro, só tem a fortalecer mais e mais o nosso Moicai. Aproveita aí, Mariana. Chama a tua torcida aí, todos os parceiros para assistir esse evento aí, prestigiar o local, o data e o horário aí, galera. Galera, o evento começa amanhã a partir das 9 horas. Eu queria convidar toda a galera da Gladiadores, os amigos, aqueles que curram dentro do nosso trabalho, que vão prestigiar. Eu vou ter alguns atletas que lutam, até profissionais, eu coloquei. Eu sempre gosto de estar colocando para a galera não deixar, perder o ritmo. Eu coloco na qual lutar. Diego Martins eu coloquei. Eu coloquei a Rayana também, Rayana Santos também, que está crescendo dentro do Muay Thai. Coloquei também o Frank Santos, que também... Desculpa, o Frank César, que está crescendo também no Muay Thai, entendeu? Vai fazer uma luta na Amador. É isso aí. O que você está achando da organização do evento, o acolhimento de todos os professores ajudando o Nael, todo mundo envolvido na organização. O que você está achando? Está sendo massa essa união? É bacana. Eu vejo que tem muita gente de outras equipes, várias equipes, interagindo, cobrando da força para o Nael. A gente vê que a dificuldade não é grande, não é fácil fazer um evento de suporte, quase sem lutas. A gente vê a correria do Nael para fazer um negócio bacana, a premiação bacana, escultura legal, com médicos, entendeu? Então, assim, quanto mais pessoas estiverem ajudando, melhor. E, graças a Deus, vem crescendo cada vez mais a equipe de fora do Estado. Está se chegando num evento, o evento está ganhando credibilidade, não só aqui no Estado. Assim, Mariano, fala o teu ponto de vista a respeito do governo. Porque muitos professores questionam a respeito do governo não apoiar o esporte. O que tu acha? O governo, ele ajuda, não ajuda? O que está faltando para melhorar o governo ajudar os atletas no Estado do Ceará, ou no Brasil, ou no mundo inteiro? Na minha opinião, está faltando um evento televisionário. Um evento que chame outras pessoas que não estão ligadas a Moisai. Mais pessoas que não conhecem o Moisai de perto, que acham que é um esporte violento, conheçam o que é o Moisai. Então, acho que, na minha opinião, falta, além de uma união em geral, não só do Ceará, como do Brasil todo, um evento televisional. Um evento para chamar patrocinadores, que dê visibilidade para o atleta, para a equipe e para o Estado. Eu acho que, na minha opinião, está faltando isso aí. E, assim, os atletas que foram para a Itailândia, o que você está achando isso? É um sonho de muitos atletas? O que você acha, assim, um atleta em Pai Itailândia? É um prazer? Você tem algum atleta que conheça que foi para a Itailândia? Tem pretensão de algum atleta seu que vá para a Itailândia? O seu ponto de vista? Bom, é muito importante essa questão, né? O meu ponto de vista, com mais ou menos dois anos que eu não participo nada de confederação, em vez de eu pegar o meu atleta e mandar para um evento para a confederação, preferível mandar para a Itailândia, aprendendo dentro do estádio. Entendeu? Por quê? Porque é algo que ele vai levar para o resto da vida. Eu acho que o que está acabando com o Maitai do estado do Ceará e está acabando com o Maitai do Brasil todo são as confederações. A gente não vê retorno nenhum para o atleta. Geralmente tem o presidente da confederação que tem seus atletas de tops, né? O que acontece é que é da mesma equipe do presidente da confederação. Acaba só beneficiando ele. O cara que vem do Ceará, o cara que sai do Natal, o cara que sai do Nordeste todo, vai para a Tailândia, o cara não tem nenhum suporte, não tem nenhuma ajuda. O cara tira do bolso. Eu conheço a peça de vender o moto, isso e aquilo, para poder realizar o sonho de ir para a Tailândia. A minha opinião, o meu conselho, é que eu pego esse dinheiro em vida e vou lá investir dentro da Tailândia, no treinamento. Entendeu? Agora a gente teve, já teve o Dentão, já teve o Alexandre Johnson, que está lá também agora pegando. O cara sinistro, vai vir mais assiado ainda, entendeu? Eu tenho, teve também o Goiabinha, o Teófilo, tem uma galera, o Coreano também já foi, uma galera que já foi para a Tailândia, alguns foram de primeira confederação. E utilizar isso para fazer treinamento de campo lá, eu acho que seria bem mais viável. E o bom, que além de eles irem para a Tailândia, eles trazem conhecimento e expandem aqui no estado do Ceará. Correto? Com forno, com forno. Acaba se dando na evolução. A todos, né? Mariana, foi um prazer falar com você. Eu gostaria que você agradecesse todos os seus patrocinadores, em geral. Agradece quem você quiser, porque eu sei a dificuldade do que é ser um professor. O professor, hoje em dia, ele não é só professor, ele é um pai, ele é um amigo, ele está lá 24 horas lá do atleta, bater peso, várias coisas em si. Mariana, aproveita para agradecer todas as pessoas que estão te apoiando no dia a dia aí, em geral. Primeiramente, agradecer a Deus. A equipe do Areador Stop Fight, ela é nova, ela tem apenas seis meses que a gente fundou. De data a viver, do mundo, nós fundamos a Areador Stop Fight, está engatinhando ainda no trabalho. Vai ter, daqui a dois anos, com a equipe muito forte, mas assim, cada vez em geral a gente está fazendo sem pressa, sem passar por ninguém, né? Nosso trabalho é com o pé no chão. Eu queria agradecer aos atletas que tiveram muita restaurabilidade nos treinos, que chegaram aqui e bateram o peso. Eu acho que é fundamental, apesar de ser amador, a maioria são zero minutos, chegaram aqui e foram para o Alcionário bater o peso. Eu acho que começa do peso, começa para debaixo, né? Eu queria agradecer ao preparador Fusco, ao preparador físico, o Bruno Leonardo, a Priscila. Eu queria agradecer também a nossa nutricionista esportiva, a Anny. Eu queria agradecer a nossa... toda a equipe, certo? A Sônia Esportiva também está chegando junto com a gente. É isso aí. Eu principalmente queria agradecer a TV Thai, certo? Que está fazendo um excelente trabalho, está dando uma visibilidade enorme para os atletas. Sem esse trabalho, galera, eu acho difícil você chegar e conseguir um patrocínio. Você pega um vídeo, uma galera aqui que está lutando, está sensacional o seu trabalho. Deus te abençoe e que cresça mais e mais o seu trabalho e com os bons cursos.